Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cortes Bonde da Maromba. Aqui estão reunidos os cortes dos melhores canais fitness do país. Se você está em busca de um método simples para ter um belo shape e não sabe por onde começar, clica no primeiro link da descrição que tem tudo explicadinho lá. Não esquece de curtir esse vídeo e inscrever no canal, beleza? O meu último campeonato foi o ano de 2019. 2019 foi o meu último campeonato. E fiquei trabalhando, né? Trabalhando minhas deficiências esses dois anos. E agora vou, pretendo subir no Arnold desse ano, em abril. E se Deus quiser... Em abril agora já? Abril. E se Deus quiser com uma nova versão, totalmente diferente... Tu está muito maior então, né? De 2019, sim. Tu está com quantos quilos? Em 2019 eu subi no palco com 114 quilos. Caralho, tu subiu com 114? 114 no palco. Eu tinha batido 112, 112, quase 113. E agora tu pretende subir com quantos quilos? Agora eu pretendo subir com 120. Caralho. Ou mais de 120. Vai decidir agora... O teu off tu botou 140, né? Botei 140. Cheguei a botar 140. Caralho, 140 quilos de off. E tu é um cara que tem um quê? Um 80? Um 77. Tem um 77? Um 77. Caralho. Aí eu vou entrar com uma nova versão agora. Do avesso. Do novo físico. O que que tu vai priorizar pra esse ano? Vai deixar o volume falar mais alto? Ou tu vai entrar mais dry? Não, eu vou entrar com volume. Porque eu entrei dry no 2019. Eu entrei dry na sexta-feira, né? Porque é a classificação na sexta. E o final no sábado, né? Então, na sexta-feira eu entrei dry, fiquei pequeno no meio dos atletas. Os atletas entraram tudo grande. Então, eu fiquei slim, sumi no palco. É difícil de imaginar isso. No sábado, eu entrei cheio. Entrei perfeito no sábado. Até o árbitro veio em mim e falou comigo assim, desse jeito. Por que que você não entrou assim ontem? Aí eu falei, é, eu achei que entrando mais slimzinho, você ficou apagado ontem no palco. E se você tivesse entrado ontem assim, e hoje assim também, você pegaria o top 5. Aí eu falei, é, vivendo e aprendendo. Aí eu falei, pô, aí eu fiquei assim, meio que me lamentando por não ter feito isso, entendeu? Mas eu já sabia que a arbitragem não gosta de slim, bodybuild open. Tem que ser grande, mas com qualidade, mas tem que ser grande. Não adianta você querer entrar slimzinho, isso só serve para amador. É, só serve para amador. Eu já reparei isso. Então, esse ano 2022, Big Jeff, Arnold Classic, abril, em abril. Em abril. Aonde vai ser esse? 29 de abril, a 1º, né? De maio, vai ser em São Paulo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É, maravilha. Vou entrar o Big Jeff. Vai reinaugurar o seu nome. Reinaugurar o nome. Muito bravo. Muito bravo. Obrigado.